O Brasil concentra quase 80% das mortes por Covid-19 de mulheres grávidas ou no pós-parto. E a Secretaria da Mulher da Câmara já está discutindo algumas propostas que protejam o bebê nesse período de pandemia. E eu converso nesta edição do Palavra Aberta com a deputada Samer Bonfim, do PSOL de São Paulo. Bem-vinda, deputada Samer. Muito obrigada, Regina, pelo convite. Esse debate, esse tema é muito importante, porque a situação do Brasil realmente é muito dramática. A que a senhora atribui esse número tão elevado de mortes de grávidas nesse período no Brasil, já que os outros países também enfrentam essa pandemia? Nós procuramos ouvir especialistas, enfim, tem uma equipe de mulheres pesquisadoras ligadas às universidades públicas brasileiras, que inclusive estão contribuindo com o Ministério da Saúde para tentar identificar por que o Brasil figura com esse dado tão absurdo. Quase 80% das mulheres que morrem estão no Brasil. Em primeiro lugar, tem a ver com a composição do mundo do trabalho. Ou seja, as mulheres, elas têm atividades econômicas mais ligadas à área da saúde e do cuidado. Portanto, elas são cerca de dois terços das atividades chamadas essenciais no contexto de pandemia. Ou seja, tem menos possibilidade de se proteger, fazer do trabalho domiciliar. Isso coloca a sua saúde em risco mais do que a dos homens. Mas também tem a ver, Regina, com o problema mais estrutural, que é a falta de acesso ao pré-natal, a serviços hospitalares e a tratamentos de saúde, não só de Covid-19, mas é um problema generalizado de saúde pública no Brasil. Já há muito tempo, também, a bancada feminina vem discutindo projetos para melhorar, por exemplo, o tema da violência obstétrica, da dificuldade das mulheres, principalmente das mais pobres, de terem o acesso completo ao pré-natal, ou ao cuidado com os seus bebês e também com elas próprias nos primeiros dias e meses de vida. Então, isso, somado a um contexto de pandemia, onde as dificuldades econômicas também são uma realidade para essas mulheres, acabou se transformando numa situação dramática, numa bomba-relógio, e o Brasil tem esse índice tão triste, dramático e vergonhoso. Nesse caso, a falta do pré-natal, ou seja, as mulheres aí não estão conseguindo ir acompanhar a sua gravidez, isso daí tem sido um fator preponderante para essas mortes? Sem dúvida. Inclusive, um dos casos registrados, se eu não me engano, foi o primeiro, de uma mulher grávida que faleceu de Covid-19, ela faleceu na ambulância da transferência da sua casa para um serviço de emergência. Ela já havia tentado uma vaga no hospital para desenvolver o tratamento para Covid-19 e não tinha conseguido. E ela só descobriu depois de muito tempo, ou seja, que a doença já tinha algum certo grau de desenvolvimento, que ela estava com a Covid-19. Isso indica que o seu processo de pré-natal, ou seja, um acompanhamento sistemático e permanente com profissionais de saúde, não estava acontecendo como deveria. Isso é muito problemático para as mulheres, que estão correndo risco de vida, e os dados indicam isso, mas também para os bebês, como você mencionou. Porque está bem, se por um lado é mais difícil de que a Covid-19 se torne letal em crianças do que em adultos. Por outro lado, as consequências das questões que permanecem no organismo da criança depois de absorver a Covid-19, elas são mais drásticas do que para os adultos. E elas também têm um grau de contaminação maior. Então, é todo um tema que se respeita aos direitos das grávidas e lactantes, o direito à primeira infância e uma carência generalizada de acesso a serviços de saúde, de qualidade universal. Entre as propostas que estão sendo discutidas, tem aquela que prevê o aumento da licença maternidade. Que outros projetos a bancada feminina está defendendo? Pela Secretaria da Mulher, nós fizemos um levantamento para descobrir quantos projetos de lei já foram protocolados que abordem, de alguma forma, esse tema. Já são mais de 20 projetos de lei que vão desde a possibilidade de expansão do tempo de licença maternidade e paternidade, sabendo também da importância que os homens têm no acompanhamento dos primeiros dias e meses dos bebês. Eu sou autora de um desses projetos, mas outras deputadas também formularam a respeito. Existem também projetos que dizem respeito ao fato de, quando as mulheres detectam que estão grávidas, que elas possam ser imediatamente retiradas do seu local de trabalho, ou seja, que elas possam fazer o serviço domiciliar dentro de suas residências para não precisarem se expor à COVID-19. E também tem projetos que versam sobre uma assistência social do ponto de vista de viabilidade de renda, de condições materiais, mas também de acesso à saúde especial para essas mulheres. Ou seja, que se pense no tratamento da COVID-19 junto com o processo do pré-natal. A ideia é, a partir da sistematização desses projetos, poder designar um relator ou uma relatora para que no relatório, no substitutivo, possa se pensar em todos esses elementos que dizem respeito ao processo da gravidez, ao cuidado e o desenvolvimento do bebê, mas também o direito à licença maternidade, ou a que pelo menos possam desenvolver o serviço dentro de suas casas para que elas não precisem se expor à contaminação, e também, consequentemente, dificultar o acesso à amamentação, que é algo muito importante, inclusive, para o desenvolvimento da imunidade dos bebês. Por isso, a necessidade de que as mães permaneçam mais tempo com ele. Agora, deputada, muitos projetos de combate, prevenção à COVID-19 estão sendo aprovados pelo Congresso, mas ainda não estão sendo colocados em prática. E, nesse caso, por exemplo, as mães estão acabando até a licença maternidade e não sabem como vão colocar as crianças, as creches também estão ainda fechadas. O que o Congresso pode fazer para que essas medidas sejam realmente colocadas em prática o quanto antes? Você tem razão, Regina. Além disso, muitos projetos muito importantes também foram vetados pelo presidente. E aqui eu também aproveito a oportunidade para falar de um desses projetos, que eu também sou coautora, que diz respeito ao fato de que as mães-chefes de família devem prioritariamente receber o auxílio emergencial. Isso é importante porque essas mulheres são as cuidadoras, ou seja, quem cuida do restante da sociedade e também quem tem mais dificuldades econômicas. Portanto, elas merecem receber a dupla cota do auxílio e merecem também ter muita celeridade no recebimento desse direito. Acontece que o tempo da política, infelizmente, não é o tempo das necessidades da sociedade, ainda mais diante de uma pandemia. São 513 deputados, são interesses e pautas diversas e nem sempre as nossas sessões, de fato, tiveram como objeto de discussão exclusivamente temas ligados à pandemia. E a crise política também dificulta a agilidade das decisões, porque existem muitos confrontos e diferenças entre o poder legislativo, executivo e o que anseia a sociedade. Esse tema, por exemplo, está absurdamente atrasado. Nós já estamos no quarto, quinto mês de pandemias, mas estão retornando para o seu ambiente de trabalho, expondo a sua saúde e também a dos seus filhos e demais familiares. Portanto, existe uma força-tarefa agora da bancada feminina. Essas notícias de que a gente figura nesses dados tristes de mortes muito acima da média mundial de grávidas e lactantes, servem como um sinal de alerta para que a gente avance com a matéria. E agora cabe aos líderes das bancadas e ao presidente Rodrigo Maia também se somarem a essa força-tarefa para que um projeto seja aprovado o mais rápido possível. Tá certo, deputada. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Regina, eu que agradeço. Obrigadão. Eu conversei sobre as propostas para combater a morte entre grávidas e mulheres no pós-parto pela Covid-19 com a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto